O vídeo de hoje será um pouco diferente, será um vídeo mais bem humorado, porque eu aprendi, eu adotei esta estratégia. Quando a gente está passando por alguma dificuldade, ou algum problema que quer nos entristecer, se empenhe em fazer as pessoas sorrirem. E aquilo, que é te entristecer, não terá forças para se manter. Espero então que vocês se divirtam com este vídeo. Acreditamos sermos maduros o suficiente, que não precisamos mudar mais nada em nós, pois somos melhores que ontem. A verdade é que, daqui a alguns meses, olharemos para trás e pensaremos, como eu pude ter achado que isso era certo? E esta é uma dessas histórias. Eu cometi a besteira de quem iria entrar para o ministério de louvor. Comi o pão que o filho do pastor amassou, mas consegui entrar. Agora só me restava uma coisa, saber cantar. Pois eu já ministrava louvor, mas as pessoas ainda continuavam rindo de mim, devido a minha desafinação bizarra. Eu parecia um pinguim no Rap Fat. Era tamanha zombação pelas costas, que a minha companheira, nessa época, chegava a se envolver em muitas discussões para me defender. Um beijo. Este era um problema que eu havia me metido com as próprias mãos, e agora precisava resolver. Porque por dois motivos, eu não poderia abandonar o louvor. O primeiro era a adoração. Eu sentia que eu estava adorando a Deus. E o segundo, só de raiva. Afinal de contas, eu tinha colocado em prática o conselho do filme Gladiador. Ganha multidão. E mesmo eu com a minha voz de personagem da Pixar, as pessoas gostavam de me ver ministrando louvor. Eu precisava de uma voz. Uma voz! Uma voz! E nessa época, explodiu o ministério apacentar. Que depois veio a ser toque no altar, trazendo a arca. E hoje é o ministério Davi Sasser. Eu baixava as ministrações do Davi Sasser. E fazia DVDs para distribuir entre os meus amigos. Pois quando eu vi o Davi Sasser ministrando pela primeira vez... É isso! É isso que eu quero ser! Então eu coloquei as duas mãos sobre a cabeça. Igual aqueles caras que abrem a própria igreja. E me ungi, me consagrei. Davi Sasser. Eu me vestia igual. Dava glória a Deus igual. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas não importa. Eu precisava ter a voz como a do Davi. Todos zombavam de mim cantando. Foi quando eu tive a grande. Uma grande! Grande! Grande ideia! Vou fazer um ato profético. Eu consegui um aparelho de MP3 mais ou menos desse tamanho aqui. Eu me lembro que esse aparelho tocava também sem fone. Ele tinha uma pequena caixa de som. Então o que eu fiz? Eu colocava o aparelho na minha boca. Tocando as músicas do Davi. Eu colocava esse aparelho na minha boca. Tocando as músicas do Davi Sasser. E eu tinha que ficar com aquele aparelho na boca. E por muitas vezes eu tinha que ir a algum lugar naquele período de tempo que eu tava com aquele aparelho na boca. Tocando as músicas do Davi. Não, você imagina a cena. Eu chegando pra comprar pão. Pois não. Em que posso te ajudar? Quanto custa o pão? Quantos pão o senhor quer? Abre a boca e fala comigo. Eu não tô ouvindo sua voz. Eu fiz isso. Só coloquei em plástico aquilo que eu aprendi. E se você acha que acabou? Quem dera. Eu tinha assistido uma palestra com um médico que ele falava sobre o poder dos aminoácidos. Eu deduzi que eu estava usando o aparelho de forma errada. É isso que tá me faltando. Quem tinha que colocar aquele aparelho sublingual. Eu tinha que colocar aquele aparelho sublingual. Como um aminoácido. E aí eu botei ele em vaso da língua. Hoje parece piada. Mas acredite. Naquela época eu achava que isso era ter fé. Os dias foram se passando. E com o tempo, eu comecei a suspeitar que aquilo não tava mais parecendo um ato profético. E sim, uma espécie de simpatia evangélica. Só faltou ser numa noite de lua cheia, de sexta-feira forte. Sem contar que o MP3 começou a falhar também já. Eu precisava de outro plano. E quando chegou o Jesus Vida Verão, na serra, adivinha? Eu tive outra ideia. Vou receber o dom do próprio Davi Sasser. Eu pensei comigo. Não importa quantas pessoas estejam lá. Eu preciso apertar a sua mão. Como mulher do fluxo de sangue. Eu só sei que quando saí do trabalho, fui direto pra lá. Era a lua cheia de uma sexta-feira forte. Brincadeira, hein? Lotado. Lotado. E antes do show começar, prefeito fala. Presidente da câmara fala. Vereador fala. Representante do bairro fala. Síndico do prédio fala. Magno Maldo fala, 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 fala. De repente, o palco se enche de fumaça. A primeira surgia a esposa do Davi. Depois aparece o Luiz Arcanjo. E ele vem por último, né? Ele sabe que é o cara. Oh, meu querido. Oh, glorifica o nome dele. Sai do show. Tentaram entulhar os poços de Isaac. Por uma, por duas, meu querido. Mas tem um detalhe. Toda vez que Isaac cavava, dava água. Dava água, porque a bênção não estava sobre o lugar. Oh, a bênção estava sobre ele. Oh, é sobre ele. A bênção do Senhor está sobre a tua vida, meu querido. Oh, oh, oh. Oh, independente do lugar que você mora, da família que você veio. Oh, há uma bênção do Senhor sobre a tua vida. Se você crê nele, levante as suas mãos. E o show seguiu em frente. Quando o show termina, eu tive a grande ideia de ir para trás do palco. Interceptá-los antes que eles entrassem na van. Van esta, que por sinal, já estava quase em cima do palco de tão perto. O problema é que eu não fui o único que teve esta bendita ideia. Quando eu cheguei, já vi uma multidão de gente em torno da van. O Davi já estava atendendo algumas pessoas pela janela. Apertando a mão, tirando foto, recebendo o carinho da galera. Finalmente, quando eu cheguei, o vidro já estava fechado. E a van já buzinava para as pessoas saírem realmente da frente. Ou não. Misteriosamente, o Davi olhou para mim e abrachou o vidro. Ele estendeu a mão para fora da van. E a van já se preparava para seguir novamente. Então, só me restou fazer uma única coisa. Eu saí de lá na fé que eu tinha recebido aquilo que eu fui buscar. Nunca, ninguém nunca mais vai me humilhar. E quando chegou o dia de eu abrir a boca para cantar. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. Seja assim na terra. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Eu espero que nessa brincadeira verídica, você possa ter aprendido três lições. A primeira. Você pode ser usado poderosamente por Deus. Sendo apenas você mesmo. A segunda. É claro que você pode gostar de alguém. Ter um referencial. Mas nunca leve isso ao extremo. Eu ainda gosto muito do Davi Sasser. Mas não faria essas doideiras novamente. E a terceira. Quando você for fazer algum propósito. Nunca se esqueça de fazer uma noite de lua cheia. De uma sexta-feira forte.